O Regulamento Fon é o objetivo de introduzir o Estado Fon Valentim Força de Defesa Timor-Leste com a FFDTL, onde é o Tuducatac Timor-Leste no sistema de recrutamento militar Fon, não é o voluntário, mas é obrigatório. O projeto de decreto-lei com o Regulamento Fon de Serviços Militários apresenta o ministro de Defesa Filmino de Jesus Paixão. O ministro de Presidência e o Conselho do Ministro Fidelis Leite Magalhães explica que o ensaio será o idade de São Paulo-Leste no reciclado, que ele apresenta o programa de serviços militares obrigatórios. O governante de Atuta, durante o fim de São Paulo-Leste no reciclado, o ensaio será a oportunidade de aprender a matéria hoje, o ensaio será a remata do serviço militar obrigatório, e estamos prontos a ser o cidadão produtivo. O idade é importante para o governo de Hanoi. O governo de Hanoi é importante para a cidadania, a noção patriótica que vai ter o ensaio será o idade de São Paulo-Leste no reciclado. O mecanismo do idade é o governo do Buca durante 18 meses. O governo de Hanoi foi uma oportunidade vocacional organizada para o ensaio será o serviço militar obrigatório, e estamos prontos a ser o cidadão ainda produtivo. E esperamos que até que o programa de serviço militar obrigatório inclua um componente importante, que se relaciona com a prevenção, a consciencialização e a prevenção de moradores. O governo de Hanoi foi um componente para o ensaio será o serviço militar obrigatório para o ensaio será o serviço militar obrigatório. O governo de Hanoi foi um componente para o ensaio será o serviço militar obrigatório para o ensaio será o serviço militar obrigatório para o ensaio será o serviço militar obrigatório. Decreto-lei-se é a Rucaba Presidente da República onde hala promulgação, mas o governo deve preparar a condição onde implementa o decreto-lei idade. O decreto-lei idade tem o efeito de processo de recrutamento, incluindo preparar infraestrutura na facilidade onde apoia o programa neraçic. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, ZMN